Fala, gurizada, beleza? Como que vocês estão, turma? Cara, eu tô aqui hoje com um trem, acho que é o trem mais diferente da minha vida, que eu já vi. O Bruno, nosso amigo lá de Cianorte, do Paraná. E aí, Bruno, tá bom? Beleza, tá bom. Tranquilo, cara. Obrigado por receber a gente aí, na sua casa, no seu carro. Lá pra saber certo. É, velho. Cara, tipo assim, ó, essa rua aqui é o caminho da minha casa. Eu passo aqui todo dia. E eu vi esse negócio aqui parado, cara. Aí eu vi aqui V6, né? Falei, cara, é uma Amarok V6? Eu não tô acertando. E o cara cortou a Amarok V6 no meio e fez um motorhome, eu vou lá ver. Eu conversei com ele. Ele tava aqui na cidade e veio fazer um serviço aqui na Strike. Vamos falar já já o que ele fez aqui. E, cara, eu já conheci ele e fiquei curioso pra caramba. Vamos mostrar agora essa Amarok, cara. É uma Amarok V6 2018. Ela é a Highline, né? Não é Extreme, não, né? Não, é Highline. Não é tão louco assim, né? Então tá bom, mas é normal. É uma Amarok... Ela originalmente é preta, tá, gurizada? Se vocês olharem lá no Instagram dele... Qual que é o seu Instagram? Esse que tá na porta ali, ó. 4x4 sem fronteiras. Pesquisa lá, gurizada. Essa caminhete é uma Amarok V6 preta. Antigamente eles tinham uma outra Amarok branca que eu olhei lá. E antes eles usavam... Vocês usavam aquele motorhome de carroceria, né? É, o que a gente tinha era... O nome dele é camper, né? Você só solta ele na carroceria, viaja, a hora que você chega você tira e utiliza a caminhonete. Você compra ele e põe com a caminhonete, no caso. É, ele serve em qualquer caminhonete. É. Aquele que acho que tem que tirar a tampa traseira, né? É, tira a tampa e solta ele em cima. É. Aí eles, de certo, foram... Como que foi decidir fazer esse maior aí? Foi pra... Nós jogamos aquele lá pra ver como que era o estilo de vida e se a gente se adaptava. Ah, fazer um teste. A gente começou a viajar, gostou. Daí eu falei, ah, vamos fazer um mais amplo com mais conforto. Por isso que a gente fez esse. Sim. E é bem confortável, cara. Já já nós vamos entrar lá dentro. Vamos mostrar a parte da caminhonete primeiro, que é o que nós mostramos no canal. Depois nós mostramos a parte da casa. Que... É que eu sou construtor também. Então eu também mostro um pouquinho o negócio de obra, sabe? Mas, cara, é... Tipo assim, a caminhonete em si já estaria bonita, se fosse só isso aqui, ó. O Maroc V6 2018, como eu falei, tem alagador de paralama. Isso aqui foi feito na mesma empresa que fez a... Toda a estrutura de fibra de vidro, né? Não sei se existe pra vender esse alargador pronto, desse tamanho. Que ele é um pouco maior. Eu acho que na ponta do que eu pesquisei, eles são um pouco mais estreitos. Um pouco mais estreitos, né? Porque o paralama dela já é um pouco pra fora aqui, né? Já, já. Então tem que ser bem grande. Ele fez pra acompanhar lá, né? Isso. Pra ficar do mesmo sentido, ó. E o retrovisor também teve que pôr um... Tipo de um alongador, né? Fez ABS esse material que você fez. É, tipo assim, aquele... Seria tipo de um retrovisor de reboque, né? Só que como não tem pra Maroc, teve que fazer um calço. Suspensão ela tem o quê? Duas polegadas? O quê que... É, suspensão só tem um lift só. Lift deve ser umas duas polegadas, eu imagino. Duas polegadas e o alargador... Espaçador de roda aqui. Essa roda aqui é o quê? Ela é... 17. A roda 17, ela tem um offsetzinho também pra fora. Além dos passadores, ela tem um... Um offsetzinho. Peno 28570. Mude. Aro 17. Estribinho e bule. Esse estribo, ele é bonito que não pega em tanta coisa igual aquele estribão grande que vem nela. Eu, particularmente, acho bacana. Tá? Aqui na frente esse para-choque você envelopou? Você pintou? É pintado. É tudo pintado. A única coisa que é adesivo, que é envelopado é os adesivos, né? Tá. E ela é pintada dessa cor, tá, turma? Eles trocaram documento, trocou a cor, trocou a situação do carro. Hoje em dia ela é, como você falou, é motor... Motor casa. Motor casa, sabe? Então, é... Esse carro, tipo assim, não tem volta. Não tem como você voltar o original depois, né? Sim, pra vender ele tem que vender como motor. Quebra-mato, eu nunca tinha visto quebra-mato de Amarok, mas nessa configuração ficou bacana. Sim, sim, né? Se fosse pra usar como caminhonete eu não acharia legal, mas... Combinou, porque é um negócio meio de aventura e tal. Volkswagenzão preto aqui, a grade preta. Cara, eu tava reparando nesse farol, eu não tinha me tocado como que era bonito o farol da Amarok. Aí a gente tava conversando, acho que por ser a frente toda preta, ele deu um destaque aqui nos cromados dele, ó. Na fita de LED e tal. Ficou bonito pra caramba. Snorke OGZ. Mas vocês fazem, tipo, coisa trilha, fora de estrada também, barro? A gente faz bastante viagem, assim, mais pro lado de mato, né? A gente gosta. Só que nunca fomos ainda pra água com ela, né? Vocês tem que vir pro Pantanal, pô. Sim. Rapaz, tem água, hein? Tem água com força. Aqui na parte da frente, assim, hoje, hoje ou ontem, foi feito aqui nela, aqui na Estraque de Campo Grande, o Stage 2, né? O mapa de... O que foi 300 cavalos? Você sabe o que fizeram nela? É, aproximadamente 75 cavalos a mais, né? De ganho. De ganho. Vai dar uns 300 por aí. Mais ou menos uns 300 cavalos ficou. E foi colocado o Don Pipe? Don Pipe de inox e difusor, você falou. Deu diferença pra caramba, né? Meu Deus do céu. E fumaceiro, colocou o mapa de fumaça, né? Muito, muito confortável pra andar. Não, e tipo assim, ele falou pra mim que escolheu a Maroc V6, né? Se eu estiver enganado, você me corrige. Porque isso aqui pesa uns mil quilos, além do peso dela original. Então, assim, é como se ela fosse andar o tempo todo com a carga máxima dela, carregada. Então tinha que ser um motor forte, né? Que... Que aguentasse isso aí. Daí você falou que reforçou o feio de mola, né? Olha o tanto de mola. O feio de mola foi colocado três molas a mais cada lado. Parece um 11 e 13, ó. E foi colocado um calço de 5 centímetros. Ah, mais o lift lá dentro. Isso. O stepzinho, você não quis botar o step do tamanho dos outros? Não, não coube. Puta. Se precisar, vai ficar meio manco. Mas daí você bota na frente. Ah, não, ela é integral. Vixe. E agora? Não sei, porque quando muda o tamanho, você não pode rodar muito no mesmo eixo, senão ele... Sim, sim. Gasta o diferencial. Eu tô estudando pra ver o que eu vou fazer, porque eu vou ter que colocar o step do mesmo tamanho. Ou joga no teto, às vezes. Principalmente se a gente for sair fora. É. Às vezes no teto. Lá no teto tem alguma coisa? É só o teto mesmo? Não, no teto a única coisa que vai ter é o ar-condicionado. Não tem bagageiro, nada. Não, não. Mas dá pra pôr. Aham. Dá pra pôr. Aí aqui tem essas portinhas que tem o quê? Agora vamos passar mais pra parte da... Da casa. Da casa aqui já, é. Aqui é o atulho, né? Que chama, né? O nome? Aham. Aqui onde fica... O jão de gás. O jão de gás. Ele toca o aquecedor, né? Do chuveiro. O aquecedor. Que tá aqui. E a cozinha, né? Ah, e o fogão e tal. Isso, é. Sim. Aqui tem o aquecedor e a gás, né? E uma bomba pressurizadora pra mandar a água das caixas aqui embaixo pra cima. A caixa d'água é no assoalho, por causa do peso, né? E a água também é um negócio que movimenta. É na parte de baixo aqui, né? A empresa projetou... Essa aqui que é a empresa do Aron, ela projeta pra colocar embaixo por causa do peso do carro, né? Estabilidade e tudo mais. Cara, eu não tinha olhado aqui a traseira. Se eu encontrasse na estrada, eu ia achar que era tipo de um ônibus. Quem olha de trás não parece. Parece aqueles micro-ônibus em Marco Polo. Isso aqui é farol ou acende junto com aquele? Como que é? É, porque é tudo de LED, né? A utilização, seta, luz de ré. O engate é o original da Maroc. O original, a gente manteve e a câmera dela também. A câmera dela. O original dela. O chassi dela não vem até aqui, né? Se vocês tiverem que alongar. Não, o chassi não foi mexido, não. Ah, por baixo, ó. Vamos ver. Aqui é uma das caixas. Aqui é uma das caixas d'água. Ó o assoalho aqui, ó. Tudo de fibra. O step ficou lá no meio dela. O step ficou lá, mas aí solta ele pela lateral. É fácil? Daí roda também, é. Roda do lado. Tanque reserva aqui para carregar diesel ou gasolina para o gerador, de certa? Sim, não, mais para o diesel, né? Aham. Viagem muito longa. Mas aí também mais para estética. Aham. A gente falou, pô. Ah, mas precisa, pô. Vocês têm um gerador aqui, né? A gente deu uma olhada. Aqui é outra túnel, aqui a gente guarda o gerador. A gente usa o gerador mais quando a gente não tem energia externa pelo ar-condicionado. O restante da casa não precisa do gerador. E além do gerador, você falou que você tem duas baterias de 100 amperes lá dentro, né? Duas baterias de 100 e aí a caminhonete carrega as baterias, né? Ela carrega como se fosse a bateria dela mesma. Sim, sim. Aí aqui a gente tem uma gourmet, né? Para fazer um churrasco. Aí, aí, ó. É uma arte boa, né? Fogãozinho, mesinha lá na frente. Churrasqueira não tem? Churrasqueira tem. Mas ela é portátil. Portátil. Aí você tira e põe no chão. Lá na túnel e lá dentro. Aí você arranca ela e monta no chão aqui onde você quiser. Aí puxa a varanda ali, ó. A gente tem uma mesa portátil também. Coloca aqui as cadeiras e a churrasqueira. Aí fica tipo do anegorme. A churrasqueira, fogão, pia. Sim, tudo. Mesinha no meio, cara. Que legal, velho. Dá até vontade de viajar junto com isso aí só para ver os anos, sabe? É. Que legal, cara. É muito bacana, velho. Muito bacana. E a luz de iluminação ali, aquilo lá é para usar parado, né? Vamos dizer, a luz é... É. Que legal, cara. A caminhada já está bonita para caramba. Eu fico imaginando ela se ela já tivesse... Tipo assim, se fosse só o carro, sabe? Dessa cor, com o snorke, largador, tal, pneu. E ela inteira, assim. Já ia ser massa. Só que diferente ainda. Sim, sim. Aqui fora não tem mais nada para nós ver, né? Eu acho que não. Vamos para dentro da casa? Vamos, vamos entrar lá. Vamos ver se... Olha lá, ó. Eu acho que aqui tem uma parte boa. Entra aí já. Olha lá. Olha lá, ó. Agora aqui entra e já tem umas cachaças ali, ó. Aquele negócio ali é uma tomar conjinha, ó. Aquele de baixo ali, ó. Sim, sim. É uma delícia. É. É a parte boa. A parte que todo mundo gosta. Uai, isso aqui é da Amarok? Não, não. Ou é colocado? Essa é da porta mesmo. Parece de carro, né? Isso aqui. Sim. Cromadinho. Na porta ela tem... Ah, tem uma persiana aí. E tal. Para tampar. Ah, esse aí eu não tinha visto, não. E aqui também, ó. Eu não mostrei. Ah. Tem uma tela muito inteira na porta também. Ah, para você deixar aberto e correr venta. Deixar aberto e correr o vento e não entrar em sete. Na janela ele mostrou que tinha já. Na porta eu não sabia. Legal. Vamos subir lá. Vamos entrar aí, ó. Degrauzinho. Ele recolhe para dentro aqui, né? É. Você abre e recolhe ele, né? Aham. Aí tem um tapetinho aqui para... Olha lá. Eu não optei por... Para o pé? Dá para pôr ele elétrico. Eu não optei por comer de se incomodar. Mais uma coisa para dar BO, né? É. E isso aí é refrigerado ou não? É só um armário? Não, ele não é refrigerado. É só... Mas como que fica de pé essas garrafas? Ah, tem um porta-copo. Ela tem um suporte e é com o ideal. O camparezão ali, ó. É. Rapaz, que legal, bicho. Aí todas as gavetas aqui a gente usa para roupa íntima. Aqui é... Aham. Tipo armário de roupa. Ah lá, armário mesmo. Cabineiro. Cabineiro. Legal, cara. Aqui a gente também põe roupa nesses aéreos. Aham. Aí aqui é tipo de uma salinha, né? Um detalhe, ele falou que pode andar a gente aqui. Tipo, o carro era para cinco pessoas. Ele continua sendo para cinco pessoas, né? Sim, aqui atrás... Você falou que tem cinto de segurança nesse sofá aí. Dá só para ficar mais... Olha lá, você puxa a mesa. Você pode sentar aqui e tem cinto para três pessoas aqui atrás e duas vai lá dentro. Então pode viajar sentado aqui, no caso. Pode. Três pessoas, pode. E se tiver, quiser um espaço aqui para circular, recolhe a mesa de volta. Recolhe a mesa. Aí dá para sentar dois ainda aqui, tomar uma aqui, né? Tranquilo. Um de cada lado da mesinha. E essa mesa ela sai e aqui vira uma cama de casal, né? Você puxa... Como assim? Você não tinha nem falado, não. Você puxa aqui, ó. Ah. O colchão vem até aqui. E a mesa aqui sai do lugar. E essa almofada você puxa lá para fora? Ou é outra coisa? Tem outra almofada e daí você coloca. Você tira a mesa do lugar, né? Tira a mesa, guarda. Puxa aqui, na hora de dormir, né? Se tiver mais vinho. Ah, então dá para viajar, tipo, em dois casais. Dá para viajar em dois casais, tranquilo. Que legal, cara. Isso aí você não tinha falado, não. Que massa. Tem muito recurso, cara. Tipo assim, ele é bem... É muito, muito recurso, assim, que você tem que dar onde tirar as coisas. Todos os espaços é bem utilizado, né? Isso, é bem aproveitado, ó. Aqui é a armaria embaixo da pia, a torneira aqui, ó. Eu não vou ficar ligando, porque vai gastar a água deles e tem que abastecer. Ah, tem outro fogão aqui dentro. Sim, sim. Eu não tinha reparado. Tem segmento, todos eles estão... Olha lá. Você deu, ó. Que legal, cara. Elétrico. Que legal. Exaustorzinha aqui embaixo. É tudo feito meio que já para motorhome, né? É, já é tudo feito para... Pode ver que as boquinhas tudo parafusadas, ela não sai, igual de casa. Armário de cozinha aqui deve ser, panelas, coisas, né? Sim, sim, panelas, essas coisas. As luzes de LED aqui no tento. É, todas as luzes são de LED, né? Ar-condicionado aqui, ó. É, o ar-condicionado é esse aqui. 7500 BTU, que a gente tem uma... Grande, pô. 7500. Olha lá, ó. Esfriar chifra ali. Olha, e ele abre bem, pô. Sim, sim. Pô, se você abrir esse... A janela também tem uma abertura boa. Mais a porta... Essa daqui, olha lá, tem mais uma. Ó, está correndo vento aqui, ó. Sim. Olha lá, está correndo vento aqui, ó. Está bem fresco, na verdade, aqui, ó. E a janela tem todos os mesmos sistemas. Todas tem o mosquiteiro. É o mosquiteiro e tem o blackout também, né? Que legal, cara. Que nem Pantanal, se onde você for pra lá, espero que você vá, você vai precisar desse mosquiteiro aí. Sim. E é quente, né? E é quente, né? Vai ar-condicionado direto aí. Se tiver ar-condicionado. A gente tem geladeirinho de 120 litros. Frigobar aí, tamanho de 12 volts. Mais armário aqui, gavetas ali. É, e todos os gavetas também tem essa trava aqui. Pra não ficar abrindo, né? É, e tudo organizadinho a gente fez, né? Tudo... Legal, cara. E é tudo pensando, tipo assim, o carro vai andar, o carro vai movimentar. Pra não ter o desconforto de estar fazendo barulho, né? E ali é a caminhonete, né? Depois nós vamos lá, peraí. Aqui é o nosso quarto, né? Nosso quarto, tem uma televisão. Ah, se eu também não tinha visto não, cara. Que legal. A televisão daí a gente usa no quarto e aqui. Aí, sei lá, bota um... Tem antena ou bota um... Tem, não, não. Não, tem antena. Olha lá, curiosada. Olha o teto do baile aqui. Comenta, tem que subir aqui, né? Pra ver. Ali o ar-condicionado. Aqui é o gestor do banheiro. Lá é a janelinha. Aquela é a antena da TV, né? É a antena da TV, é. Olha lá a antena da TV, ó. Legal. E aqui dá pra botar alguma carga, alguma coisa, amarrar nesse bagageiro aqui, ó. Que legal, ó. Chega no lugar, só procura o canal lá, acho. Legal, cara. A antena de janela também abre tudo lá, no quarto. Dá licença pra mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. A janela no quarto também, ó. A altura boa. Isso aqui é tudo espuma, tá? Eu achei que era duro, mas ele é meio... Meio grossinho até. E... Aqui, ó. Aqui pra trás acabou, né? É, eu acho que aqui é mais ou menos isso. Ah, tem mais umas luzes aqui? Não sei se é de emergência. É, não. Tudo luz de LED. Ah, você vai ligando, você também, ó. Quase tudo. Puta, fica... Bastante luz. Bastante, cara. Isso aqui também é? É, a única luz que não funciona na bateria é essa daqui. Ah, daí tem que estar ligado. Só a luz de 110, 120. Essa aí deve ser, tipo, durante a viagem pra acender luz de... Um carro andando, assim. É, essa aqui é, tipo, é... É luminária de crônica. É só pra estética. Aham. Só decorativa. Bonitinho. Ah, tem mais aqui. Que legal. Ah, tem o banheiro aqui também, ó. Pode mostrar? Pode, pode. Ah, nós ali, ó. Espelhão de... Espelhão de corpo inteiro, ó. Dá pra você se arrumar aqui. Ó, quando vai pra dar dos parentes em casamento, feto... Não precisa incomodar, cara, ó. Olha lá, o banheirinho aqui deles. Tem o vaso sanitário. Tem o vaso sanitário. Outra pia aqui. Espelho. Tudo completinho. E o box aqui dentro. Olha lá, ó. Chuveira aquecida a gás. Box. O aquecedor a gente mostrou lá embaixo. Que, como que funciona, ó. Até o negocinho de segurar o shampoo ali, ó. Tudo travadinho, né? Pra não ficar caindo. Exaltorzinho ali por causa do vapor, certo? Muito quente. Outra janela ali. Aí fecha aqui, ó. E ali o quarto. E aqui a caminhonete, né, ó. É, daí a gente tem um acesso a caminhonete, né? É o que sobrou da Maroc. Você pode erguer a metade do colchão, jogar pra lá se precisar. A gente geralmente costumou entrar assim, né? Mas se é uma pessoa maior, você pode jogar pra lá e tem um acesso mais fácil. Tá. O mais normal é... Tem que dar uma pisada no banco ali, né? Tem que... Não tem jeito. Não, não. É, tem que pisar aqui pra descer. Deixa eu ver. Como que você... Entra você aí pra ver como que você entra aqui. Você entra. Eu não vou pisar aí, né? Ah, segura aqui nas beiradas e entra. A situação é boa, né? E o banco vai tudo pra trás? É, pra mim fica... Top. Confortável. Confortável o tanto que ele vai, né? Aham. E eu tenho 1,78m. Aham. Ah, que legal. E aí na frente é tudo original, não mexeu em nada. Não mexeu em nada. Mesma coisa. Olha lá. Teve cortar o teto dela até aqui na frente. É, cortou o teto. Por causa dessa abertura. Ficou o forro original, né? O teto dela mesmo ficou... Só o pedacinho aqui do... É, só essa parte, né? Só esses dois pedacinhos, o para-sol. Cara, que... Aqui a gente tem uma cortina também, ó. Pra noite, né? É, pra fechar a visão. É. Aí fecha até a metade desse lado. Até no para-brisa. Ah, eu ia te perguntar o que que eram esses parafusos, então é pra pregar a cortina, né? Não é. Então, tipo assim, até a metade desse lado, do lado de lá até a metade. Pra ninguém ficar olhando aqui dentro. Porque senão o povo te vê duvido lá, né? Aqui dentro. Sim, sim. A gente tem uma privacidade grande aqui, né? E com certeza o povo fica curioso de ver no lugar. Ficou olhando. É. Cara, olha lá, pra voltar, ó. É, eu acostumo. É a portinha. A gente vem tranquilo. Que legal, cara. E ali, tá aberta a porta do carro ali? Tá aberta. Olha lá. E entrando por aqui, ó. Olha lá. A porta normal dela. A porta da Amarok mesmo, a airbag, os bancos elétricos, o banco dela mesmo. Sim, ficou tudo original. Esses bancos da Amarok é massa demais, né? Confortável demais, cara. Você viaja, tipo assim, 800km no dia, você não sente quase. Você pega outros carros, você viaja, você sai com dor nas costas. Deixa eu só entrar aqui um pouquinho. A sensação de estar aqui dentro. Olha lá, dá pra ver um pedaço do quarto ali em cima, né? Que a gente tava agora há pouco. A cama é aqui, ó. A gente tá embaixo da cama aqui, ó. De onde a gente tava ali agora. E outra vez, essa comodidade de você poder vir pra cá enquanto tá andando, se você tá com sede. Tipo, a minha esposa, ela... Ela sai, toma água, volta. Ela vem, toma água, volta. Quer comer alguma coisa, ela vem aqui na casa, pega, volta. Eu não preciso parar o carro. Preciso ir no banheiro. Dá pra subir pra descansar. É, tem vezes que ela dorme. Não precisa dormir no banco, dá pra dormir na cama mesmo. Não, dá pra dormir na cama. Cara, que legal, bicho. É uma sensação diferente. Lá de fora dava a impressão que aquele negócio atrapalhava a visão. Aham, não. Mas o horizonte aqui não interfere em nada. Olha o snorke aqui. Olha o snorke, eu pego um pedaço no para-brisa. É, na verdade ele... Ah, ele não pegaria, né? Não pegaria, daí ele foi cortar. Aí ele encurtou por causa do teto ali, ó. Você pode ver que é tudo, tipo assim, encaixadinho, uma coisa na outra. Isso aqui ficaria no teto dela. Não ficaria aqui. Mas mesmo assim, não atrapalhou. E a cama é de ser novinha, 43 mil quilômetros? 43 mil, tá. 2018, tá boa. E você já foi pra outro país, alguma coisa assim? Um trem meio diferente? Na verdade, até agora nós fizemos só três viagens com ela, né? Ah, vocês fizeram recente. É porque nós pegamos ela em novembro, né? 2020. Ah, e pegaram ela agora, então? Pegamos agora. É que a gente tinha outra e demorou nove meses pra construir ela. Do começo ao fim. Demorou nove meses. Nove meses. E tem lugar que você tá podendo ir também, né? Sim, sim. Tem um negócio de pandemia e tudo. Nos países de fora, a maioria a gente não consegue entrar agora. Mas nunca foi pra outro país ainda? Não, com ela não. Ah, que legal. E tem muita viagem massa, hein? Tem muita. América do Sul. Tem demais. X de lá. E no Brasil também tem muita coisa pra conhecer. Nordeste. Tem demais. A gente foi agora pra Bahia, só. Fizemos o litoral da Bahia inteira. Legal. Deu uns nove mil quilômetros. Deu. E vocês saíram lá de baixo do Paraná. Nós saímos de baixo, subimos pela, pelo, por Goiânia, né? Aham. Daí passamos no interior da Bahia. E daí viemos descendo pelo litoral, até no Sur de Santos. E agora a gente quer fazer uma também pra subir por ali até São Luís do Maranhão e vim descendo o litoral inteiro do Nordeste daí. Daí vai bastante tempo naquela. Cara, mas deve ser, deve ser, tipo assim, legal viajar assim, sabe? Interessante. É gostoso e que nem eu falei, a gente não passa necessidade de nada, cara. Aham. Tudo aqui, tudo, tudo. E tem mesmo. Não é brincando, não. E todas as funções do carro continuam original, né? Tração, não sei o que lá. Bloqueio aqui. O som do carro ficou só nas portas. Só nas portas. Não puseram outro falante lá atrás também. Não, não colocamos. Não colocamos. Eu imaginei que iria colocar às vezes. Mas tem opção, mas a gente não colocou porque... Não quis. É, mas só usa aqui também. Se for fazer um churrasque, ele abre a porta, ó. Põe uma moda aqui pra ouvir, ó. Do lado churrasqueira. Olha lá, ó. Maso, cara. Que bacana, bicho. Olha a libelo aqui, ó. Embaixo do Snorch. E esse daqui é... É tipo de uma fibra, mas ela emenda aqui na lata. Ah, eles fizeram até aqui, ó. Isso aqui não é mais lata do carro. Não, isso não é lata do carro, não. A lata é aqui, ó. Então, por isso que essa emenda dá certo. Porque senão ia trincar, né? É, na verdade, a casa mesmo em si, toda ela, ela não tem emenda nenhuma. Ela sai de dentro de uma forma. Ah, o casco, sim. De tudo. É igual um barco que você falou, né? É, sai de dentro de uma forma. Legal, cara. Curiosado, então é isso aí, cara. Eu tava curioso pra caramba. Achei muito interessante isso aqui. Segue a Grizar no Instagram, turma, ó. 4x4 sem fronteiras. Vai ter todas essas caminhadas que já estão falando que já tiveram antes. Vai ter foto dessa caminhada que é original, antes disso aqui tudo, pra vocês verem como que ela era, o que que virou. Tem foto dela original, preta, com as rodas. Tem foto dela com o negócio lá, né? Que vocês usavam. E tem foto dela já só com os pneus original preto também. Com as rodas, já off-road, já assim, mas... Ah, é, tem? Tem. Eu não reparei, sim. Já com essas rodas aqui. Já. Só que ela é originalzinha ainda, de lata. É. Até eu fiquei curioso pra ver, porque se eu tiver uma Amarok, eu quero... Eu tenho que ver o que que dá pra fazer na Amarok. Eu não entendo de Amarok, igual eu não entendo dos outros caminhonetes, assim, de... De mexerção. Curiosado, então é isso aí, ó. Inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber a notificação quando sair vídeo de novo. Segue lá no Instagram, mas não meia sete. Já falei pra vocês seguirem ele aqui, ó. 4x4 sem fronteiras. Muito obrigado de novo, Bruno. Isso. Muito obrigado de novo, cara, pra receber a gente aí. E é isso aí, gurizada. Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.